A Série D do Campeonato Brasileiro termina com o título do América de Natal, Cacá Barbosa. O América de Natal é o grande campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Mecão comemorou o título inédito mesmo depois de perder por 1 a 0 para o Pouso Alegre devido à vantagem construída no jogo de ida em Natal ao vencer a equipe mineira por 2 a 0. O Alvirubro Potiguar disputou 24 partidas na quarta divisão do futebol nacional com 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O América é o primeiro clube do Rio Grande do Norte e o quinto do Nordeste a ser campeão da Série D. Os outros quatro foram Guarani de Sobral e Ferroviário do Ceará, Sampaio Correia do Maranhão e Botafogo da Paraíba.